Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Vamos, Len, vamos! Estamos atrasados. Vamos rápido! Minnie, eu tô indo. Espera aí. Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Todos a porto! Ê, mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma Logo vamos partir Embarquem todos nessa louca viagem Vamos nos divertir Trilhos quebrados Não se apavorem Sou sua anfitriã Agora sentem E se segurem Do maquinista sou fã Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo Cuidado! As luzes estão piscando, Len! Ah! E aquilo é uma mão? Ah! A tumba da múmia está quebrada Os vidros já não tem A ferrovia gira e torce do nada E assim buzina o trem Acho que deveríamos parar Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma, nunca mais vou com você nessas aventuras medonhas, Minnie! Nunca mais! Me diga! Mas não foi divertido? Tá bom, foi Minnie, o que tem de bom numa casa mal assombrada? Hum, boa pergunta Vamos entrar e eu te conto O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Minnie, você é divertida! O que é tão engraçado sobre os esqueletos Eles dançam e balançam na ponta dos dedos O que é tão engraçado sobre a bruxa má O jeito que ela olha e a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa enrolada na garganta O que é tão legal sobre o zumbi Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui Minnie, eu não gosto de zumbis! O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Eu tô a salvo aqui Minnie? Minnie? Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O quê? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos doidos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos doidos Dançando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos louquinhos Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Sete esqueletos Oito esqueletos Dois esqueletos louquinhos Dez esqueletos louquinhos Rindo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Engraçados Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Engraçados Sete esqueletos Oito esqueletos Quatro esqueletos Engraçados Dez esqueletos Engraçados Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto Oito esqueletos Oito esqueletos Olhos Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Leã Você tem Sobrancelhas Engraçadas Eu tenho Sobrancelhas Olhos Olhos E rosto Divertidos Sobrancelhas Olhos E rosto Divertidos Dance Com a música Com os seus amigos Sobrancelhas Olhos E rosto Divertidos Vamos estalar os dedos E balançar os pés Estale O dedo E balance Os seus pés Estale O dedo E balance Os seus pés E mexe O quadril E balance Os cotovelos Estale O dedo E balance Os seus pés Mais uma vez Lens Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé E olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé O que foi, Len? O que aconteceu? Um monstro Onde? Lá Lá Espere, eu não sei onde Então vamos procurá-lo Cadê o monstro? Embaixo da cama Cadê o monstro? No armário Cadê o monstro? Na parede Não, bobinho, não tem? Monstro algum Vampiro Cadê o vampiro? Na prateleira Cadê o vampiro? Está no fogão Cadê o vampiro? Embaixo da escada Olha a sua cara Minnie Eu estou vendo uma bruxa Cadê a bruxa? No caldeirão Cadê a bruxa, Len? Atrás da cortina Cadê a bruxa? No sótão Len, são coisas Da sua cabeça Esqueleto Cadê o esqueleto? No armário? Cadê o esqueleto? Na banheira? Cadê o esqueleto? O que você vê? Um feliz Halloween, Len Minnie Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Junior E ele dança Quando come doces Junior? Quem é Junior? Olha, Len Aquele é o Junior Júnior, Júnior Sim, papai Comendo doces Sim, papai Quer dançar Sim, papai Um passo divertido Isso é muito assustador! Eu até sinto um frio Eu até sinto um frio na minha barriga Len, olhe! Junior também tem uma mamãe? O quê? Junior, Junior Sim, mamãe Comendo pirulitos Sim, mamãe Quer dançar Sim, mamãe Esse é o ritmo Len, vamos pra perto da mansão assombrada! Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé Mas esqueletos não tem nariz Ah, eca! Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas E braços e pernas e os olhos malucões Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas Esqueletos legais! Agora com cores! Vermelho, amarelo, verde e azul Mini, realmente precisamos entrar aí? Sim, eu quero ver o que tem lá dentro Mini, você é louca Eu sei Sim, a porta abriu Então vamos entrar Não, não Hã? Veja o que você fez, Mini Vocês não deveriam ter entrado aqui Mas agora que entraram Estão trancados Mini, nós estamos trancados Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês tem que achar as letras E, I e O E então terão uma chave Mas como? Vocês irão achar a letra E Soretrando a palavra esqueleto Então primeiro, encontre um esqueleto Tudo bem Esqueleto, louco, esqueleto, engraçado Onde está? Procure o esqueleto, Len Ahn, aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor esqueleto Você tem uma letra E? Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui, estou aqui Como vai? Agora encontrem a feiticeira Com a letra I Feiticeira, louca, feiticeira, engraçada Onde está? É isso aqui? Não, Len Esse é um livro Ahn Então é esse Não, Len Esse é um caldeirão Aqui Uma foto da feiticeira Nós a encontramos na parede É, nós encontramos Estou aqui, estou aqui Como vai? Agora o morto-vivo com a letra O Morto-vivo, louco, morto-vivo, engraçado Onde está? Ali! Não, Minnie Isso é uma múmia Ali? Eu acho que não Uau! É uma vela mágica Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len No armário Estou aqui Estou aqui Como vai? Bem trabalho Encontramos as letras E, I, 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 O E, I, I, O? E, I, O? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja Está se tornando uma chave É, achamos a chave É Vamos sair daqui É, conseguimos Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa de Rir Ou para a Casa de Rir Tchau O busque Ou para a Casa de Rir